O Grêmio segue agitadíssimo no mercado de transferências nacional e agora definiu dois nomes que ele quer para anunciar em breve. A gente vai te falar sobre esses nomes agora, quais são eles e qual é o plano do Grêmio para cada uma dessas duas peças. A gente te convida a se inscrever aqui no canal do Portal do Grêmio e já deixar aqui nos comentários se você aprova esses nomes, quando você souber quais são eles e também qual reforço você ainda queria nesse time do Grêmio. Fique ligado agora nas informações que elas são importantes para essa temporada. A janela internacional de transferências já fechou. O Grêmio não vai trazer mais nenhum nome de fora do país, mas no mercado nacional está sim bastante quente para o tricolor e o Grêmio agora visando reforçar o seu time em definitivo para o Campeonato Brasileiro. Era o plano do Paulo Calef, do Antônio Brum e também do Alberto Guerd fazer esse Campeonato Estadual como uma reavaliação do elenco após as primeiras contratações e buscar ali peças que faltassem para complementar o grupo no início do Campeonato Brasileiro. Assim o Grêmio está fazendo e agora definiu dois nomes para isso. Bom, o primeiro é um nome muito conhecido da torcida do Grêmio e também da torcida do Inter agora recentemente, visto que estava atuando no Caxias, está atuando no Caxias e é o Wesley, o Wesley Pomba que fez gol, gol definitivo para a classificação do Caxias para enfrentar justamente o Grêmio na final. Ele tem contrato de empréstimo com o Caxias, ele é jogador do Grêmio, está emprestado ao Caxias até o final de 2023, mas o Grêmio estuda nos seus bastidores um pedido antecipado de liberação do Wesley, de retorno antecipado do Wesley para que ele possa ser utilizado sim no grupo principal. O Wesley é atacante, pode jogar também nas beiradas do campo, então a gente sabe que essa é uma função carente no Grêmio e dessa forma o tricolor não precisaria nem articular um empréstimo, uma negociação, um jogador que já é do clube e o Grêmio pediria. É lógico, acertando alguns pontos ali com o Caxias, uma liberação antecipada do jogador então para vir e compor o elenco do tricolor em 2023 ainda. O jogador tem contrato até o final do ano, mas pode vir de forma antecipada para o Grêmio, é uma das alternativas que o tricolor pensa no momento. Outro nome está também no campeonato gaúcho, a gente sabe que o Grêmio trouxe o André do campeonato catarinense, atacante de 21 anos, mas no campeonato gaúcho o Grêmio ainda monitora sim a situação do Mateuzinho, também atacante, também leve atacante do Ipiranga e estudo uma investida no jogador de 25 anos, jogador de 25 anos, assim como o Everton Galdino, por exemplo, que veio também de uma equipe do interior do estado, só que de Minas Gerais. Então o Grêmio olhando e mapeando bem esse mercado dos estaduais após a realização deles. Durante a realização deles o Grêmio já monitorando os principais nomes e articulando o que ele pode trazer. O Wesley, jogador do Grêmio, então teria uma chegada bem facilitada, lógico, dependendo desse acordo com o Caxias para ver como isso seria feito, essa compensação, e também o Grêmio olhando o Mateuzinho, jogador que não tem uma multa muito alta, 25 anos, teria um trânsito tranquilo dessa negociação para o Grêmio, do Ipiranga para o Grêmio, e a gente tem que ver ainda só a questão de liberação dele, teria que ver essa questão de interesse do Grêmio e liberação. Lembrando que o Ipiranga enfrenta o Botafogo na Copa do Brasil, então pode ser um empecilho para uma liberação imediata, enfim, o Grêmio tem que articular esses pontos, mas são os dois nomes no momento que o Grêmio mais monitora para o ataque, para as beiradas de campo, Grêmio tentando reforçar e fechar o seu elenco para o Campeonato Brasileiro. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esses dois nomes, outros nomes que você gostaria no Tricolor, e também não deixe de se inscrever aqui no canal e dar uma olhada na nossa loja de camisas do PG e também no nosso aplicativo, o link está aqui na descrição do vídeo, para você dar uma olhada por lá. Grande abraço pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. Tricolor Tricolor